Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião Investimentos e hoje vamos falar sobre o Valora Edfund UVGHF11, relatório gerencial de março de 2022. Já fiz um vídeo anterior a esse, vou deixar o link na descrição, vou deixar o link também aí nos comentários. Vamos dar uma olhada no portfólio, nos rendimentos, na distribuição e ver que tem algumas coisas estranhas, parece que está faltando informação nesse relatório gerencial. Ele fala as movimentações do fundo, ele tem uma parte que é valor, ele tem uma parte que é renda, eu já vou explicar melhor qual é a diferença. Aqui é na carteira de ativos, começa algo bastante interessante, ele tem CRIs, tem esse FIDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, um CRI, já sabe, são os Certificados de Recebíveis Imobiliários, também ele tem fundos imobiliários, o 10%, quase 11% do portfólio dele em FIS, 7% em ações. E mais aqui, um pouquinho, menos de 2% nessa sociedade de propósito específico. O bom é que esse primeiro não passa de 9%, interessante que o máximo de um ativo dentro da carteira seja de 10%, que é 9%, que tem bastante coisa, tem ações, tem fundos, o ideal é que fosse abaixo de 5%. Mas como ele não é só CRI, a gente fica tranquilo com relação a isso. São os cupons, o máximo que a gente tem aqui é 12, IPCA mais 12, IPCA mais 10, IPCA mais 9.5, fica que não é um high yield, ele é high grade. Ele não fala muito sobre ser sênior, ser subordinada, mas enfim, percebe-se que segmento residencial e pulverizado BTS, ele não explica. É desse Buildsul, tem dois aqui de shopping, que é o Fashion Mall, tá tranquilo aqui, excelente qualidade de crédito, 7.5, IPCA mais 7.75. Ele é majoritariamente residencial, isso é bom, isso é ruim? Não sei, residencial fica um pouco mais, não significa que ele seja muito conservador, mas não é tão arriscado quanto o TORD, o DEVA, o HCTE, que tem muitas propriedades e loteamentos. Pode-se dizer, portanto, que o HGFF é menos arriscado entre os fundos que estão pagando excelentes dividendos. Falando em dividendos, dividend yield alto, apesar dele não ser a yield pela qualidade de crédito, pelo tipo de CRI, mas está pagando bem nos últimos 12 meses. Calculada que segundo o Status Invest, 7.24, uma valorização em 12 meses de 5.4%, ele está sendo negociado 8% acima do valor patrimonial. E há que se observar, o ideal é não pagar mais do que 5% de ágil, tudo bem, cada um sabe, o conselho é que não pague mais de 5%, mas, se você entender a partir desse vídeo, a partir de outros vídeos, que isso cabe na tua carteira, pode ir lá e invista, né? Desde que não seja mais 10% da sua carteira somente nesse fundo. Com relação aos fundos, os fundos imobiliários que ele tem, também uma parte aqui, fundo de fundo, 10.8% só, mas ele tem aqui, majoritariamente, recebíveis no desenvolvimento, em três FOFs, o Properties, que é o lajes corporativas, tem poucos de lajes corporativas, mas a gente tem algumas coisas interessantes. Esse aqui é a parte da carteira de renda, os FIIs, vê que tem altos dividendos, alguns que a gente não tem acesso, mas a gente tem outros que a gente tem acesso, o MGFF, o BCFF, pagando mais, três fundos imobiliários pagando mais de 10% ao ano em dividendos, não é à toa, mas tem lá os recebíveis, HSAF, o BTCR, que a gente pode comprar também, quase 15%, o MGCR, que também é outro da MOG, outro CRE da MOG, também pagando mais de 15%, por isso que o gestor foi lá e colocou esses fundos na carteira do VGHF. A parte interessante é a distribuição de dois rendimentos. Vamos dar uma olhada no resultado, parece que tem informação faltando ali, se eu estiver entendendo alguma coisa errada, o pessoal coloca aí nos comentários, percebe que ele não tem uma distribuição igualzinha, regular. Mas nós podemos ver que desde janeiro desse ano, janeiro pagou 18 centavos, depois fevereiro, março, 16 centavos, agora em abril já pagou 14 centavos, em maio, dia 6 de maio, vai pagar 13 centavos. Pois está diminuindo, mas por que está diminuindo? Essa que é a grande questão, a inflação está aumentando, ele não explicou bem como é feita essa composição, mas a gente sabe que a inflação está aumentando, embora o pagamento, por exemplo, de maio seja referente à inflação nos dois meses anteriores, mas sim, a inflação vem desde outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a inflação vem aumentando e o dividendo está diminuindo. Em janeiro, 4 milhões e 600, fevereiro, o resultado geral, receitas 3,9, diminuiu em fevereiro e em março aumentou bastante, 5,6 milhões. Proventos, juros, correção monetária, também nesse mês, 5,3 milhões. Se a gente for pegar esse 5,6 e diminuir das despesas, também vem aumentando pouco, 333 milhões, dá um resultado passível de distribuição de 5,2, quase 5,3 milhões. Bem maior, na verdade, isso é 1,6 milhão a mais, o resultado de fevereiro de 2022. Porém, está pagando menos. O dias úteis no período, de 22 dias úteis em março, claro que esses dias úteis vão desmadefasar, a inflação desse mês que está sendo paga é referente à inflação do mês que foi paga em março, referente à inflação de janeiro. Mesmo assim, a gente está vendo, a inflação está aumentando, mas está diminuindo, diminuiu aqui o dividendo. Mas ele não explica muito bem como que é essa composição. O dividendo não é uma métrica isolada, mas diminuiu aqui um pouco. Mas o importante, o que eu acredito que é muito importante, é ter um resultado a distribuir. Distribuiu 16 em fevereiro e em março distribuiu 14. Ele tem o resultado acumulado por 4. 0,4 contra 0,3 do mês passado. Ele poderia ter distribuído 15 centavos, 16, 15, diminuir um pouco essa divergência, essa diferença e manter os 3 centavos por 4. Mas acredito que existe uma estratégia de manter o resultado acumulado. Exatamente pode ser que mais à frente a inflação não seja tão alta assim e você tenha uma gordura, um resultado para distribuir para não baixar muito o dividendo. A pessoa física, que é majoritariamente do nosso mercado, não acabar vendendo muito, não baixar muito o preço da cota. Tem aí uma explicação exata, essa defasagem. Deveria ser igual, todos os fundos de CRI deveriam ser feitos igual ao DEVA11. Já fiz o vídeo, DEVA11 recente, vou deixar também no link na descrição, no card, para você saber tudo sobre o fundo de CRI. Lá ele explica bonitinho a composição, por que que aumentou, por que que diminuiu. Mas ali, provavelmente porque se pagou em março com a inflação de janeiro, de repente a inflação lá de janeiro foi menor. E realmente foi menor do que está sendo agora em março. Por isso que veio um dividendo menor. Mas o resultado foi maior. Essa é a grande questão, a despesa aumentou também. Mas tem um problema, acho que poderia haver mais transparência a partir da gestão ao explicar isso aí. Alocação por estratégia, renda e valor. Ele também não explica muito bem o que é renda e o que é valor. Mas a gente pode ver aqui estratégia, estratégia de renda 83%. Na estratégia de renda você tem quase 72% de CRI. O FII e o FIDIC, FIDIC, que é o Fundo de Direitos de Histórias. E a parte de valor que é pequenininha, não faz tanta diferença sim, mas pode ser que tenha 7,6% em ações. Tem BR Malls, Ali Allianz, tem Multiplan. Então pode ser que tenha uma valorização expressiva. Isso venha a impactar no resultado do fundo. Mas é tão pouquinho, o que vale mesmo é a renda, é o que paga o dividendo aí que vai para o teu bolso. Agora ele vem detalhamento dos ativos. Ele deveria explicar melhor, deveria separar a garantia. Esse da Gafisa, ali é nação fiduciária dos imóveis, ali é nação fiduciária das cotas. São fiduciários recebíveis, mas CDI mais sim. A Alpha Lake é uma operação com a Gafisa. É uma excelente qualidade de crédito, mas ele poderia explicar melhor, separar numa tabela as garantias, o cupom, poderia, se for oferta pública, se for oferta restrita, poderia explicar o melhor. Não vou ficar falando todos eles, que o vídeo ficaria absurdamente cansativo. Quase aí 60 mil cotistas. Lembrando que esse vídeo não representa uma recomendação de compra nem de venda. E se você chegou até aqui e não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Com relação que diminuindo dividendos pode ir, mas ainda está caro, está 8% caro, ainda além do patrimonial. O ideal, quanto mais barato você compra um fundo de papel, melhor. Não estou dizendo que o fundo é ruim, mas com relação à distribuição, poderia haver mais informações para deixar o cotista mais tranquilo. Obrigado por você ter ficado até aqui. Eu espero ver você no próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.